Nós estamos agora adentrando a sala dos agentes comunitários de saúde. Nós estamos aqui hoje com três agentes de saúde. Esta é a sala nossa, a sala do nosso trabalho, onde são feitas reuniões. A gente se encontra aqui para fazer relatórios. Aqui nós nos reunimos para elaborar metas de trabalho. Aqui nós temos o mapa da nossa cidade de Jesúpolis, onde são guardados os arquivos. E nós temos um agente aqui que está substituindo um outro agente que está de licença. Então, esta é a Eneida, trabalha na micro-área 3, né? E aí, Eneida, tudo bem? Tudo bem. Temos aqui também a agente de saúde Creuza. Tudo bem, dona Creuza? Bem. Desde quando você trabalha como agente de saúde, Creuza? De 1º, de 9º, de 2005. Você trabalha em uma unidade básica, no Catos, ou em uma unidade de saúde da família? Em uma unidade de saúde da família. Obrigada. Agora nós estamos aqui com o agente de saúde Joaquim. E aí, Joaquim? Tudo bem? Tudo bem, e você? O agente de saúde, você, Joaquim, como agente de saúde, você é bem recebido pela sua comunidade? Sim, sim. Sim, estou muito bem recebido pela comunidade. O que há de melhor nesse relacionamento? O há de melhor é porque você interage com as famílias, está sempre interagindo com as famílias, como amigo, como parceiro. Então, enfim, é isso aí. E o que é mais difícil para você, Joaquim? Bom, o mais difícil para mim, às vezes, é porque a gente precisa ajudar algum da família, que a gente encaminha para a unidade de saúde e, às vezes, não é resolvido o problema deles. Então, a gente tem uma dificuldade nessa parte aí, porque na hora que a gente volta nas visitas, a gente é cobrado por isso. Uai, Joaquim, cadê o que você escolheu para mim? É isso que eu acho mais difícil. Você gostou do curso Caminhos do Cuidado, Joaquim? Gostei muito, muito aproveitável, muito bom o curso. O que você achou mais interessante e mais difícil? O mais interessante foi a gente poder aprender mais como lidar com as pessoas, abordar as pessoas, interagir mais com as pessoas, saber tratar melhor as pessoas e saber fazer os projetos, que nós aprendemos no curso fazer os projetos, trabalhar melhor com a comunidade. Obrigada, Joaquim. Voltando aqui com a gente de saúde, Núbia, que trabalha na zona rural, mas faz parte também da nossa equipe, mesma coisa. Então, vou fazer umas perguntas para ela aqui. Núbia, o que a motivou a trabalhar com a saúde? Para mim, o que me motivou a trabalhar com a gente de saúde, na época, foi mesmo a necessidade financeira. Uma vez que eu tinha duas crianças pequenas, meu esposo ganhava muito pouco e na época eu precisava do serviço financeiramente. Só que com o passar do tempo, o meu trabalho, para mim hoje, é muito gratificante. Eu poder estar nas famílias, visitando, ser parte das minhas famílias hoje, que eu considero sendo elas parte minha, então para mim é muito gratificante. Hoje eu não trabalho pelo dinheiro, hoje eu trabalho por opção. Eu optei por ser agente comunitário de saúde, mesmo porque durante esse meu trabalho como agente de saúde, eu me especializei em outras áreas, mas não gostei. Eu amo ser agente de saúde. Então, você gosta bem do seu serviço, né? Eu gosto do meu serviço. Quem é você fora do trabalho? O que você gosta de fazer? Eu sou uma esposa, mãe de três filhas, que buscam em Deus todos os dias e os segundos, né? Todos os segundos da minha vida, força para servir. Pois acredito que quem não vive para servir, não serve para viver. O que você gosta de fazer fora do trabalho, assim? Eu gosto de servir. Eu estou sempre servindo na minha comunidade, trabalhando na minha igreja. Eu gosto de estar na minha igreja. Gosto de estar em família, em lazer com a minha família. Passear também. Passear. Então, é o que eu gosto de fazer. Então tá, muito obrigado, Núbia. De nada. Faz aqui para nós o nosso brito de guerra. Camisa, com o gatão! Você fala assim, grito de guerra. Agora fala o seu brito de guerra. Fala, velho. Fala aí, fala aí. Aperta o vermelho. Aperta o papel. Vermelho? É, aperta o papel aqui. Fira o papel aqui. Aqui, ó. Ah, já tá soltado já, ué. Pois é, só isso. De novo, que eu vou apertar depois. Caminho, muito cuidado! Espera, Javi. Você só fala um gito aí, vai. Já me apaga essa parte. Já falguei, hein? Aqui, minha filha. Pois é, aqui. Aí, soltou. Agora soltou. Agora aperta. Aperta do pau. A mesma coisa, tem que engortar. Aí, tiro, ué. Depois não, ué. Pois é, tem que tacar esse vermelhinho. Ficou, agora tira. Caminhos do Cuidado! Grito do Cuidado! Aí, aí, aí tá filmando. Qual o seu brito de guerra? Qual é o seu brito de guerra? Caminhos do Cuidado! Caminhos do Cuidado! Caminhos do Cuidado! Caminhos do Cuidado! Onde é que você pode falar? Caminhos do Cuidado! Caminhos do Cuidado! Caminhos do Cuidado! A CIDADE NO BRASIL